Fator fundamental na sobrevivência dessas instituições, fazem parte do seu orçamento. Infelizmente, só a GE que está tendo essa dificuldade para que as emendas impositivas sejam efetuadas nos anos de eleição. Uma proposta de emenda à Constituição, em análise aqui na Assembleia, tem como objetivo permitir a transferência das emendas impositivas diretamente para santas casas e hospitais filantrópicos, mesmo em ano eleitoral. O texto passou pela Comissão de Justiça e precisa ser analisado por uma comissão especial antes de ir a plenário em primeiro turno. A PEC recebeu apoio durante a audiência, já que com as restrições atuais... Sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1295, barra 2023, primeiro turno, altera a Lei de nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Autor, governador, Romeu Zema. Seguindo como relator o deputado João Magalhães. E questiono se o senhor está em condições de emitir o parecer, deputado. Sr. Presidente, distribuo o relatório em avulso e solicito a V. Exª, na medida do possível, que convoque uma sessão para daqui a seis horas, para que possamos iniciar a discussão. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, a gente esperava que a gente tivesse a oportunidade de, pelo menos, já iniciar a discussão dessa matéria. Por isso, presidente, que eu nem mesmo pedi para discutir. Nesse momento, eu estou substituindo o deputado Dorgal Andrada, e eu vejo, assim, o que a gente percebe, por mais esforço que o relator, o deputado João Magalhães e o líder de governo faça, a gente percebe uma má vontade do governo. Eu estava explicando aqui mais cedo, e foi bom o deputado Tiago Cota chegar aqui, deputado Tiago Cota, porque, às vezes, fala assim, olha, o deputado está fazendo um discurso que é discurso para a plateia, que é discurso para a mídia, e não é. Eu estava explicando, deputado Tiago Cota, essa lei, inclusive, V. Exª certamente ajudou a aprová-la, está aqui, sim, Tiago Cota votou, sim. Essa lei 23.869, de 4 de agosto de 2021, é uma lei de minha autoria que o governador Romeu Zema sancionou. Está aqui a sanção do governador Romeu Zema, em que ele sanciona a lei no dia 4 de agosto de 2021. O que diz essa lei, resumidamente? Ficam isentos do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sob prestações civis de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS, as armas de fogo de calibre e uso permitido. Quem são os beneficiários dessa lei? Os servidores da segurança pública. E eu já disse isso, professor Cleito, em várias ocasiões. Por que eu apresentei esse projeto, deputado Tiago? Simples. O taxista, ele tem isenção de ICMS na compra do seu táxi e de IPI. E isso, sob a lógica que o táxi é a ferramenta de trabalho. Além de ser uma ferramenta de trabalho, a arma, a munição e a algema para o policial, ela é mais do que isso. Ela é a proteção depois do serviço. Nenhum dos senhores aqui exerceu atividade policial, não sabe como é que funciona. Eu fui comandante de viatura rota há muito tempo. A gente chegava lá, terminava o turno de serviço, entregava a viatura, pega o armamento todo que está dentro da viatura, os apetrechos de armas, devolve na intendência. E você pega na intendência a sua arma de fogo particular e põe na cintura, porque senão você pode ser atacado no meio do caminho, você pode sofrer uma represália do crime, o que acontece em várias vezes. Então, a arma de fogo para o policial é muito mais relevante do que o próprio ferramenta do táxi. Foi com esse propósito. Com esse propósito, João Magalhães votou, deputado professor Cleide, vossa excelência Tiago Cota votou, estou aqui com a votação das matérias, dia 8 de 6 de 2021, nós votamos. Mas para essa isenção ter o efeito, que até então é 25% da arma de fogo, que é muito dinheiro, para um policial que há seis anos, seis anos, não tem a recomposição da perda inflacionária, e o governador Romeu Zema, mesmo tendo feito dois compromissos, negou a recomposição, então isso aqui é uma forma de minimizar, porque ia atingir exatamente os servidores de segurança. O que aconteceu? Para essa lei entrar em vigor, existe uma lei federal, se eu não estou equivocado, me parece, deve ser a lei complementar federal 1, 2, 4, mas depois eu certifico, ela determina o seguinte, para que essa isenção ocorra, tem que ser submetido ao Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, o CONFAS. Por três vezes eu fiz audiência pública, cheguei a convocar o secretário de fazenda, pedindo em peito do governador Romeu Zema, dele mesmo para ligar para os governadores, porque é assim que funciona, quando o governador quer, ele liga para os governadores, fala, olha, tem em pauta aí na próxima reunião uma lei aqui do nosso Estado que eu precisava da unanimidade. Mas não houve empenho nenhum do governador. Então, a lei que isentava em 25% a compra de armas e munições policiais. E agora, o que o governador faz? Ele faz o contrário, ele está aumentando de 25% para 27% o ICMS de armas e munições, de armas e munições, ou seja, o próprio policial tem seis anos que é negado a recomposição da pena inflacionária, o governador prometeu essa recomposição, inclusive com documento escrito, assinado por diversas testemunhas, seis secretários de Estado, negou a recomposição, e agora a gente apresenta a emenda, a gente vai conversar com o relator, aí eu não tive ainda nenhuma resposta, o governo não aceita fazer isso. Poxa, o governo aceita o quê? O governador Romeu Zema, que tipo de relação que ele quer com as forças de segurança? da mentira, de que não cumpre a lei, mas na hora de pegar o seu salário, deputado Tiago Cota, e pedir para aumentar 298%, aí sim, aí pode. Aí pode aumentar, com 151% de aumento real. Então, o que eu faço aqui hoje, e que eu estou ainda em tempo, já que o relator anunciou que está distribuindo avulso, é que o relator, faça um apelo ao relator, converse com os técnicos, para não aumentar o ICMS das armas, eu apresentei duas emendas, um isentando, igual está na lei, já uma lei aprovada e sancionada pelo próprio governador, e a outra reduzindo pelo menos por 50%. Tiago, esse pessoal do governo é tão contraditório, deputado João Magalhães, eles são tão cara de pau, tão contraditório, porque é cara de pau, cara de pau. Sabe o que o secretário da Fazenda veio em uma audiência pública para tratar desse assunto? Mandou um ofício para a comissão dizendo que essa lei é inconstitucional. Eu falei assim, mas espera aí, é o secretário da Fazenda que vai dizer em nota técnica que a lei constitucional, a lei que o governador sancionou, eu falei, antigamente eu achava que para tornar a lei constitucional, para concluir, deputado, a gente precisava ir aos órgãos do Poder Judiciário, que é lá que dá a palavra. E aí não tive outra alternativa, eu tive que convocar aí na comissão. É um apelo que eu estou fazendo. A voz de excelência é nesse sentido. Jacota votou, João Magalhães votou, o professor Cleide votou a lei. Agora, ao invés de isentar dos 25, nós vamos aumentar para 27? A segurança não aumenta mais não, gente. Seis anos de perda inflacionária, mais de um terço já foi corroído pela inflação. Nós vimos o que é isso, Tiago. Nós ficamos aqui oito anos sem reposição da inflação. Nós, deputados, nós vimos o que é isso. Nós sofremos isso na pele. Agora, imagine, tem um apelo que eu faço, presidente, e aqui encerro as minhas palavras, é que o relator até as 16 e 15 horas, daqui seis horas, ele possa pensar, fazer um apelo, pedir o governo para não aumentar o imposto de armas e munições, algemas e demais apeteixo para os policiais, para a segurança. Eles não aguentam mais. Além de conviver sem a inflação, agora, Romeu Zema quer aumentar o imposto sobre armas e munições. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje às 16 horas e 30 minutos, desconvocando a reunião que está marcada extraordinária das 14h30, portanto, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. e encerro os trabalhos.